Alô! Sou o Wagner, lembra? Dá logo o seu like, se inscreve logo, compartilha logo com os amigos, bate o sininho, essas coisas todas. Bate não, aperta o sininho. Por que é que não se pode fotografar algonroso? Muito interessante essa pergunta, me fizeram várias vezes. A última pessoa a me fazer essa pergunta é o Casluin Dano. Perguntou pra gente no canal. Essa é uma pergunta interessante. Casluin e meus amigos já me fizeram essa pergunta. Por que é que não se pode fotografar algonroso? Meus amigos, o algonroso é o objeto de devoção para a observação da própria mente. Ele fica aqui dentro do Budi Sudam. Quando eu tiro a cabeça, você vê, reparou, o Budi Sudam está fechado. Você não está vendo o algonroso que lá está, que é um pergaminho. Por que é que se não fotografa o algonroso? Porque é como se você tentasse fotografar o seu próprio coração. Tu pode tirar uma foto da sua cara. Mas você não consegue tirar uma foto da sua intenção. Ou daquilo que você está pensando agora. O Gohonzon foi concebido para que cada pessoa pudesse revelar o seu estado de Buda a partir da plenitude da sua individualidade. Porque no Budismo não tem uma partícula de pó. Não tem uma partícula de pó. Ou nenhuma grande galáxia que esteja fora do coração da pessoa. Se você tirasse fotos do Gohonzon, ou se você xerocasse o Gohonzon, além dele não ter valor nenhum, você estaria contribuindo para a desconstrução de algo que, para nós budistas, tem um valor imenso. Porque o Gohonzon representa a nossa própria vida. Nós respeitamos todas as vertentes religiosas. Embora defendamos o nosso ponto de vista e a nossa proposta filosófica. E nós não vulgarizamos nenhum símbolo de nenhuma outra corrente filosófico-religiosa. Então, ao fotografar o Gohonzon, ao tirar uma xerox do Gohonzon, ou exibir o Gohonzon aleatoriamente, significa para nós budistas que você está caindo num lugar chamado calúnia à lei. Porque o Gohonzon, como representa uma vida humana, não poderia ser tratado de maneira tão degradante. Porque a vida humana não foi elaborada para ser degradada, já que cada ser humano carrega o seu próprio estado de Buda. Sempre lembrando, o estado de Buda, Butsu, autodespertar. Todo ser humano é dotado dessa capacidade. O estado de Buda é parte constitutiva do cérebro humano. A ferramenta para acioná-lo. Nam-myoho-renge-kyo, diante do Gohonzon. Nós não fotografamos o Gohonzon para não permitir que as pessoas façam causa. Nós não fotografamos o Gohonzon porque nós respeitamos totalmente a colocação de que, sendo a representação sagrada de uma vida, deve ser tratada como tal. E daí a gente respeita. Se você vê fotografias do Gohonzon na internet, ou xerox do Gohonzon, saiba, quem fez isso errou grosseiramente. Consigo mesmo e com quem ele está mostrando. Porque está mostrando algo que não existe. O Gohonzon só existe dentro do coração de pessoas comuns, como eu e você, que recitam sinceramente Nam-myoho-renge-kyo. Ok? Agora, você pode fotografar o Buda. Não sabia? Ou pode? Você quer colocar o Buda no seu status no Instagram ou no seu telefone celular? Tira uma foto da sua cara sorrindo e coloca lá. Você é um Buda. Não é mais bacana? Então, pensa nisso com carinho. Reflita isso com carinho. Porque nós estamos aqui para deixar o Budismo ao alcance de todas as pessoas. E esse ponto é muito importante esclarecer. Nunca faça isso. Nunca aceite quando te oferecerem nada disso. Ok? By the way, nós não falamos pela BSGI. Nós não representamos a SOC HK Internacional. Nós somos quadros. Nós somos membros. Nós somos admiradores da filosofia de paz do presidente esquerdo. Nam-myoho-renge-kyo. A gente se vê. Obrigado.